Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vou para uma abertura de caixa agora, para mostrar para vocês um pedido que acabou de chegar para mim, super fresquinho, um pedido que eu fiz no espaço digital, um pedido com apenas 28 pontos, pedido do ciclo 14. Eu tinha que acabar de fechar o pedido no domingo e vendi mais quatro itens. Então, como que eu vou deixar meus clientes na mão? Não tem jeito, né? Então, aproveitei o espaço digital e fiz o pedido. E vocês não vão acreditar. Vocês acreditam que o pedido ficou mais barato ainda? Por quê? Eu consegui o pedido da promoção do ciclo 13, colônia Ecos, na promoção. Aí, a cliente na hora quis, por quê? De R$70, ela vai pagar R$49,90. Então, eu fiz pedido de colônia Ecos, castanha, batom faces mais barato, dois batons sheer que estão na promoção e refil do plant oleosidade. A minha sobrinha ama esse shampoo. E o shampoo é o último ciclo de vendas. Então, como que eu ia poder deixar de pedir? Não podia, né? E o shampoo dela acabou, então eu não podia perder essa oportunidade. Então, foi 28 pontos. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou virar a câmera pra vocês verem. A caixa acabou de chegar. Eu fiz pedido no domingo à noite. Chegou agora, 28 pontos. O pedido ficou R$149,00, dividido três vezes no cartão. E ainda vou ganhar 32% de desconto. Esse desconto, né, que é a minha comissão, eu só vou receber daqui a 30 dias. Mas não tem problema, né, gente? Porque eu vou atender meus clientes, vou receber a comissão e ainda conseguir pegar a promoção do ciclo 13. Olha pra vocês verem que maravilha. E passei leite três vezes. Então, vou poder ainda dividir com meus clientes. Não é ótimo? Então, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Gente, a caixa do Espaço Digital, ela é diferenciada. Ela vem laranja, ela vem com esse adesivo, com carinho. Olha que caixa maravilhosa. Esse aqui é do Espaço Digital. Vamos abrir. Olha aqui, conforme eu falei com vocês. O castanha. Um castanha. Eu consegui pedir pra você, pra minha cliente, como eu falei com você, de R$ 74,90, ela vai pagar R$ 49,90. Olha, eu ganhei duas amostras, porque meu pedido foi acima de R$ 119. Então, eu ganhei o Essencial Supreme masculino, o Essencial Supreme feminino. Olha os shampoos aqui. A minha sobrinha ama. E ele é o último ciclo de vendas, hein? Aqui, olha. Que maravilha. Então, eu pedi um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pedir mais alguns, só que eu vou pedir na revista, que eu vou fazer o último pedido ainda nesse ciclo. Olha, eu pedi o batom coral. De R$ 23,90, ele tá pro R$ 11,90. Então, esse aqui é pra atender a minha cliente. Pra me atender, a minha outra cliente é o rosa, R$ 210. Também de R$ 23,90, R$ 10,90. E o face, que eu falei com vocês, que na revista ele é R$ 15,90. Sabe por quanto que ele saiu, gente? R$ 10,90. Então, esse foi meu pedido do ciclo 14 no espaço digital. Então, eu fiz uma colinha aqui pra mostrar pra vocês. Olha, eu vou pagar três vezes no cartão, R$ 49,79. A minha comissão vai ser R$ 41,82, que eu já descontei os 4% da Euricard. E o cupom que eu usei foi MEU10, que estava disponível pra mim lá no espaço digital. Então, foi um super pedido. Não deixem de usar o espaço digital de vocês, que o espaço digital é uma ferramenta pra agregar a consultoria de vocês, ok? Qualquer coisa, pode me chamar aí, que eu estou à disposição de vocês. Um super beijo e até mais!